Bem-vindos a São Vicente Aí ó, chegamos mais uma cidadezinha, mas não vamos entrar na cidade, vamos passar por fora E vamos continuar na Ruta 14, Ruta RN 14, Ruta Nacional 14 São Vicente, Argentina, passando no perímetro urbano aqui da cidade Aí ó, Albert, Caferino, El Campeão de Los Precios Barros Ah, o espanhol tá até afinando aqui já, hein? Até que parece, né? Passar rápido, deixar a carreta virar aí Olha aí, ó, a motinha Vamos que vamos, né? Vamos que vamos, papai, eu quero abastecer minha moto Então vamos abastecer, gastar uns pesos Não sei nem quanto custa a gasolina, nem quanto que eu tenho de dinheiro Mais perdido que cega no tiroteiro Só falta eu ter que te abastecer essa porra, não faço a menor ideia de como é que é Ih, rapaz, não é que é Fodeu O que é gasolina? O que é que não é? Gasolina O americano passando vergonha Aqui? Sim? Nafta Olá, tudo bem? Uuuh Pode completar e se encher, por favor Oi? Super 95 e palco 98 Pode ser super, né? Melhor? Gasolina no Brasil Muito ruim É Caro Muito Muito caro Não tem preço Não tem preço Não tem preço Não tem nada Alright Olá Quanto? 200 200 Ok Ahn É Carta Sefa é real Também? Quatro 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 Você tem que comer alguma coisa? Ahn Então Ahn Então Está Carnaval Eu acho que vou pagar em 500 pesos mesmo. 400 pesos. Muito bom, muito caramba. Que assunto mesmo. O Americano de Araque. Olha a situação aqui, pai. Eu vou te falar, velho. Eu não quero nunca mais pilotar uma moto no Brasil na minha vida, meu filho. No caso de pilotar aqui na Argentina, como é que eu tô andando? De boa! De boa! Tá aqui, ó. Não tem o que fazer. Só ir pra frente. Agora, o que eu falei, apareceu um caminhão ali. Mas, ó, cara. É relaxante, velho. Você curte a viagem. Não tem estresse, não. Desligar o piloto aqui, botar na mão. Desligar esse som pra não tomar strikes. Strikes nervosos. Como é que tá essa bateria aqui? Deixa eu ver. Quantos por cento nós temos de bateria? Nem sei. Tem que trocar essa bateria daqui a pouco. Ah, já tem um... Olha aqui, pai, ó. Bora, Americano! Ó! Só nos retão, meu filho. Bora! Já voltei, ó. Já ligo. Tá de sexta marcha. Liga o pilotão, velho. Vambora, meu filho. Quero nem saber quem engraxou a asa da barata, meu filho. Eu quero ver. Ó, pneu de carro. Faz escovo? Não faz, não. Quero ver a bichinha. É só empurrar o guidão. Contra os terços aqui, ó. Na hora. Vai pro lado, ó. Empurrou. Vai pro lado que empurrou. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Meu filho. Vem rodar na Argentina, papai. Brasil tem estrada, não. Tchau pra vocês, Brasil. Vão rodar só na Argentina agora. Pena que não dá, né? Mas queria. Mas vamos ver. Estamos com a chacana impulsada. Olha o bandeirão da Argentina, hein, papai, ó. Vamos reto na Ruta 14, ó. Solzão da Argentina, hein, meu filho. Aquilo é Campo Grande. É Campo Grande, hein. Vamos pra frente. Eu tô gostando demais de rodar aqui dentro, meu filho. Não tem nem palavras mais pra descrever. Caramba, hein. Ô, Vimeão. Não vai fazer igual no Brasil. A gente tá na frente dos outros, hein. Deixa eu vazar. Vou dar um top speed nessa moto aí daqui a pouco. Se tem bateria ainda. Ó lá. Ó. Ei. Sexta. O problema é que tem... Acho que tem uma polícia ali na frente. Deixa eu ver. Ah, tem mesmo. Deixa eu passar ali daqui a pouco. O que tem com força, meu filho. Ó. Eu não vou nem desligar a câmera. Sexta. Ó. Tão aí, ó. Com radar. Sei lá o que diabo é isso. 110 a velocidade. Máxima da pista. Ó. Só falta entrar no carro. Vinha atrás de mim, né. Pra querer morder. Eu passei. Ainda bem que eu não acelerei. É macaca. Caralho, americano. Mas tá cagado de urubu. Eu tinha dado uma puxadinha mais cedo ali no retão. Aí eu fui puxar de novo, cara. E eu tô ali. Na veradinha. E a máxima é 110. Numa estradinha dessa, hein. Pensa. Mas também, hein. Tem nenhum buraco. Nada. Nenhum cisco. Aqui vamos pegar a ruta. Vamos pegar a ruta 12 aqui, ó. Que eu acredito ser essa aqui. Essa mesmo? Pequenininha aqui. Pequenininha. Aparentemente. 45 km na ruta 12. Ela tem 119 até Poçadas. Vamos, então, diminuir a velocidade. Porque agora é uma ruta menor. Sem acostamento. Sem decaimento. E vamos pra frente, papai. Cortando os interiores da Argentina. Romo a Poçadas. Na beira do velho rio Uruguai. Ai, retões, hein. Que vagabro que o nosso curtir a paisagem. Valeu. Olha que fantástico essa ruta aqui, americano. Passando um monte de interiores aí, cara. Tem uns negócios que... Agora aqui não tá dando pra ver. Tem uma mata ali. Mas tinha um negócio com umas plantações ali. Que eu acho que é uva. Não sei se tem uma região de vinho aqui. Mas bem que tá quente pra caramba. Cara... Circuitinho interiores da Argentina. Lindo, 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 viu. Ainda dei sorte de pegar um dia abençoado desse sol, cara. Saí de casa. Tava nubladão. Agora vai ter até uma serrinha, hein. Será que teremos uma serrita? Só para animar a festa, papai? Eu acho que vai. Ah, tem uns covinhos ou outro aqui. Mas tem muita reta ainda. Mas olha, é um vale. Ó, o vale. Pá. Pinheirão. Aqui cercano. Nossas casas lá pra cima. Vende alguma coisa. Não entendi direito. Espanhol não é vende-se, né. Só vende. Vende isso, vende aquilo. Ó, serrinhas lá brasileiras, papai. Vamo, Argentina. Capacete nem me viu, né. Talvez é permitido, né. Vai saber. Esse cara deve saber. Deve ser permitido. Vai que é. Sabemos em outro país. Não sei o que te falar. Mas olha que lugar, cara. Fantástico. Olha. Valezão. E construções de agropecuárias. De coisa. Ó, fovinho aqui, ó. Cotovelão, papai. Ó, ia. Ó, delícia, hein. Passa na pontezinha ainda. Hum, gostoso, hein, pai. Só aquele mergulho a 120 por hora. Numa rodovia de interior. De boa. Sem trânsito nenhum. Pode parecer o carrinho aí, pai. Dá uma seguradinha. Eu tava sozinha até agora. Lindo, 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 hein. Vamos pra frente, americano. Americano, fala pra você. Sabe qual é a sensação disso aqui, mano? Sensação de... Um pouquinho de uma inveja branca. Porque é o seguinte. Você entra nessa estradinha interior. Isso é um rodovia interior, velho. Tô cruzando de uma ruta pra outra. Tá? E... Você tem certeza que não vai ter nenhum buraco. Nenhuma porta de um quebra-mola. E nenhum semáforo eletrônico. Tá? Mas principalmente buraco. Então o cara anda. De boa, cara. Viagem rende. Sai de uma curva, entra na outra. Acelera. De boa. Você sabe que não vai ter um panelão ali de esperanto. Acho que isso causa um trauma pra gente no Brasil, cara. Eu nunca tinha pilotado fora do Brasil. E vou falar um negócio pra vocês. É muito mais tranquilo. Você já passou por aqui na Argentina. Não por aqui, mas já rodou na Argentina. Você teve esse sentimento também. E aí você começa a ficar revoltado. O cara fala... Mano... Com a carga tributária que a gente paga por essa merda. E os caras não conseguem botar uma rodovia decente pro brasileiro. Que paga muito mais imposto pro argentino. Rodar, cara. Os caras tão rodando na estrada que... Ah, beleza. Tem um remendinho ali que tem. Beleza. Mas não tem. Nada que vai causar varia na sua moto. E nada que você tem que se preocupar. Então você larga o braço e vai embora. E vê a paisagem passar. Lindo. Lindo aqui, ó. Sensação fantástica, velho. A gente tá cruzando aqui o país. Aqui na porção norte da Argentina. Aqui em cima ainda. E vamos mais ao centro, né? Vamos pra região de Atacama. Passo del Jama. Vai ser legal. Vamos pra frente. Engraçado, americano. Porque eu vi minha calça toda suja de barro aqui, mano. Eu não sei se... Se é barro ou se é ólico vazou da moto. Eu acho que não, né? Não é possível, papai. Eu vou parar aqui pra olhar. Foda-se. Eu tô vendo um cachorro louco me pegando. É o mais provável, hein? Mas aparentemente... Ah, vou parar. Não tem ninguém aqui. Peraí. O óleo não é, né? Não, não é. O motor sequinho... Não. Não sei que diabo é isso, não. Mas vamos pra frente. Vamos pra frente, pai. Tem chão ainda. Um pedacinho. Um pedágio, papai. A moto não paga? Não perdi nada. Manual. Manual. Não tem disso. Se paga ou se não paga. Não tem disso. Se paga ou se não paga. A moto não paga, velho. Aí sim. Se não paga, tá bom. Valeu. A moto é grátis. É o pedágio. O pedágio. Vambora. Parou o cara de trás ali. Não parou. Tem sorte, cara. Ah, não parou, não. Tá vindo aí também. Eu não tinha entendido esse negócio do pedágio. A gente tinha que pagar. Então moto não paga. Pedágio. Mais uma... Um mimozinho da Argentina. Para conosotros. Bora pra frente. Falta as 39 km. Os caras vão querer rodar mais ainda hoje. Tá muito cedo. 12h12. Pelo menos eu encontro a turma. Um negócio da minha perna aqui. Não sei se vazou alguma coisa da moto. Que diabo é isso? Que coisa é essa? Sei lá. Deu aí. Mas não vazou. Vou ler ali. Não tinha nada. Bom. Agora é chegar no posto. Daqui a 40 km. E dá uma olhada geral aí. Vê. Aí, americano de Araque. Vamos cruzar agora. Sabe qual rio? Riozão Paraná, meu filho. Poçadas. Ó. Me deu um rajadona de vento aí em cima do rio. Vamos cruzar o rio Paraná. É aqui mesmo? É. Só ir reto. Só ir reto, papai. Ó o tamanho do bicho velho, meu filho. Brinca, pai. Brinca aí, ó. Respeita, hein. Dá uma olhadinha pro lado pra passar aqui, ó. Olha o tamanho desse rio, meu filho. Rio Paraná. Ó o Paranazão aí, ó. Na Argentina. Na região de Poçadas. Quase. Uó. Ê, papai. Não sei se estão tendo profundidade que eu tô tendo na GoPro aqui, mas é... Monstruoso o bicho velho. Irá até o horizonte. Cruz a ponte do bicho velho. E continuamos ainda na Ruta 12. Descendo no sentido Poçadas. Mas os caras já falaram que querem ir pra Corrientes. Hoje ainda. Vamo ver. Ó papai. Eu não vou nem falar nada não. Vou deixar se zoiar pros seus próprios olhos mesmo. Olha o tamanho dessa porra desse rio, meu filho. Cê tá doido, papai. Vamos passar lá na beiradinha dele. Lá embaixo, ó. Faz a voltinha ali. Vai acompanhando ele. É assim mesmo? É, ué. Ó lá, ó. Se passar direto, cair dentro d'água. Ó. Tem que jogar uma cesta aqui, porque... Ai, minha bunda tá doendo já, hein. Tá na hora de parar. Tá louco, papai. Andei 300 quilômetros sem parar agora. Ah, não aguentando mais não. Tá bunda, velho. Então foi 200. Acho que foi 200. Mesmo assim, ó. Curvinha fechadinha aqui. Até os negócios do Paranáue vermelho. Tem que passar devagar, né, pai. Nossa senhora, meu filho. Cê tá louco. Olha aqui. Coisa linda, hein. Ah, meu filho. Quer errar, vai na outra pista aí, que eu quero filmar. Não, quero ir rápido. Quero filmar. Cê não tá entendendo. É, coisa linda, papai. Olha lá, tiozão. Olha lá, ó. Tem até Golden Gate no negócio. É Golden Gate? Que fala? Da Argentina? Vou querer. Vou ter que querer. Tem bateria ainda. Não sei se tá saindo minha voz. Tomara, velho. Que esse microfone não tá falhando esses dias. Se eu tiver que narrar essa porra toda, fudeu. Vamo lá. É, papai. Falar um negócio com você. Passando aqui na beira do Rio Paraná, na Argentina. Um lugar que eu nunca imaginei que fosse conhecer na minha vida. E aí a gente para pra pensar, né, cara. Quantas coisas a gente não tem tempo de conhecer no nosso tempo natural de vida, né, cara. E muita coisa você não conhece mesmo. Ó, tem até uma margem desse rio aqui, ó. Deixa eu ver aqui pra não me perder. Ó, cara. Que legal essa região, cara. Miami, Argentina aí, ó. Bora. Com o Rio. Paraná. Isso mesmo? É, né? Quarenta. Tem que dar preferência pra quem? Pra mim mesmo, né, se for. E eu continuo aqui. Continuo. O Mar de Ano, o Riozão. Ponte Internacional. Centro. Abiliares. Vou querer. Pô. Tem um Golden Gate lá. Se eu não passar ali, acho que vão, hein. Com a Golden Gate ali da Argentina, pô. Aí, ó. Estalhada lá. Tô achando que tá me levando pra lá esse negócio, hein. Deixa eu ver aqui. Falta seis quilômetros. Seis quilômetros pra onde? Pra pousada? Já estamos em pousada. Se não, é do outro lado. Acho que é do outro lado, papai. Aqui deve ser... Aqui é o quê? Aqui é um lado da cidade? Estamos mandando pro centro? Será? Não sei o que dizer. Bom, de qualquer forma, vou andar essa pista toda aqui. Depois vem ver. Se eu passar sobre a ponte, eu ligo a câmera de novo. É, piazada aí, ó. Todo mundo aí, ó. Flavinho, Los Contes, Felipeque, Badaue, o Thor, o Espanasa e o Thor. Vamos junto, pai. Todo mundo aí, ó. Vamos começar. Agora encontrei a galera, vamos começar. O SKM tá pegando fogo lá, ó. Lá no meio do mato. Não sei que fogo é esse, mas tá rolando um incêndiozinho ali. Não sei se é agrícola ou se é ambiental mesmo. Tá pegando fogo nos campos argentinos. Nos Pampas. Show. Bora pra frente. Já tem mais uma luz ainda. Seis horas da tarde, solta alto. Já tem mais uma hora e meia de luz. Fácil pra mais. Olha aí, ó. O que que eu falei? O que que eu falei? Que ia dar pra em seca. Que a moto não ia aguentar. O que que eu falei? O que que eu falei? Que tinha que abastecer essas motos que não chegam, velho. É gasolina, Marcão? Andando nessa velocidade não chega. Tem que ir a bateria aí, ó. Caraca, até agora a gente vê que tem bateria aí, ó. É gasolina? Acabou. Mas acaba, não dá. Os caras... Viu? Pra fazer essa viagem no Atacama tem que ser 100, 110. As motos não tem. Não tem posto na Argentina. Eu não sei por que essa... Se os caras quiserem andar 140, todo mundo vai ficar sem gasolina. A minha falta 70 km. A minha tá não. E não tem. Falta 80 km pra chegar lá. E não sei se tem posto. Eu vou lá. Oi? Tá em giro? Tá em giro? Tá em giro? Tá em giro? Tá em giro. Tá em giro. Tá em giro. A minha, de luva também. Primeira pane seca. Eu também tô filmando aqui. Primeira pane seca. Primeira pane seca na Atacama. É. Nem no Atacama. Tá longe pra caralho dessa Atacama. Viu? Comprar um galãozinho de 5 mil... Tem que comprar, véi. Não tem, gente. Porque assim, ó. Se os caras quiserem andar 140, todo mundo vai ficar sem gasolina. Aqui não tem posto nessa porra. É 300 km um posto pro outro. A autonomia dela caiu pra cacete. 140. Mas caiu. Não tem. Você tá forçando a moto, dando giro alto. Tá puxando mesmo. Ó, eu enchi meu tanque. 20 litros lá. Tá acabando. Não andando 300 km. Pronto. Eu tô. Eu tenho 100 km. É, eu tenho 79. 78. 30. Prontíssimos, meus queridos. Resolvido. Conseguimos colocar gasolina lá. Acelerando demais. Acabou a gasolina do Brodery. Do Espanase. Faz parte, né? Tem que acelerar menos. Eu acho. Tá meio uns retão aí. Tem que fazer. Vambora. Ô, boa noite. Deixa eu falar com você. Eu nem quero ir nesse bar de Atacama. Eu vim só por causa do steak. Não tem um steak lá? Bifão? Bifão? Tem Bifão já hoje. É a milanesa? Milanesa hoje não. Hoje vai ser Bifão mesmo. Você gosta, Flavinho? Eu gosto, mas a gente tem que parar na farmácia antes. Pra quê? Comprar Rivotril. Ah, tem. Ele vai voltar a fumar nessa viagem. Esses caras me ritam. Todo me rita. Ô, como é o nome desse? Fernando. Ô, Fernandinha. Vai voltar a fumar na viagem, tá? É ruim. Porque ninguém aguenta mais, velho. Ranzinza sem cigarro. Não dá. Pelo amor de Deus. Não dá.